Fomos até o mundo elemental de terra Onde tinha a árvore ancestral do Kiwi E nessa árvore existe a essência do Kiwi E é com essa essência que conseguimos trazer o Kiwi de volta à vida Temos que fazer isso rápido Antes que o Kiwi do mal nos pegue VAMOOOOOOOS Hã? Espera, que lugar é esse? Isso aqui é dentro da árvore? Cadê? Que que é isso? Ali, ali eu tô vendo O coração A essência do Kiwi A essência da árvore Eu preciso pegar ela Eu tenho que chegar até lá Mas tá muito longe Que doideira É aqui dentro, então Se eu pegar esse, eu posso trazer o Kiwi de volta à vida Isso daqui é praticamente a essência elemental da natureza Do poder de terra Será que eu como que faz? Eu não sou o elemental de terra Será que se eu encostar naquilo ali Eu consigo pegar esse coração? Eu preciso testar 3, 2, 1 AAAAAAAH Ah, espera Eu tô... O quê? Que isso? Quem é você? Eu sou o guardião desse planeta elemental Estou aqui pra dizer que você não deve pegar o coração Mas eu preciso Eu preciso da essência daquele coração Pra salvar meu amigo de volta Trazer ele de volta à vida Se você fizer isso Terá as consequências É, e você não vai me impedir não? Eu sou o guardião desse lugar Estou aqui apenas pra alertar E proteger possíveis roubos Mas eu vejo que a sua causa é o... Ah, então se eu pegar eu não vou ter consequência nenhuma Você será punido As consequências serão cósmicas Pra você ou pra alguém próximo de você Mas eu preciso muito Eu preciso salvar meu amigo Você foi alertado Hã? Cadê ele? AAAAAAAH Hã? Espera O coração não tá mais ali Eu peguei A essência do Kiwi Agora podemos trazer o Kiwi de volta Hã? Hã? É... Pera Kiwi do mal? Já era Eu cheguei antes E agora tá na hora de você Voltar ao normal Kiwi Hã? Espera Não Ele fugiu Tá de brincadeira Ele chegou um pouco atrasado E agora ele que tá fugindo da gente Porque o Kiwi do mal não quer voltar ao normal Se eu encostar essa essência Esse coração nele O Kiwi do mal já era pra sempre E trazemos de volta o Kiwi do bem Só que ele nunca vai querer isso Afinal, ele vai morrer E quem vai voltar à vida É o Kiwi do bem Depois de muito tempo subindo Consegui Hã? Pessoal? Lopers, onde você tava? Você sumiu faz muito tempo Eu fui buscar a essência do Kiwi Como assim? Só fiquei lá embaixo uns 10 minutos É claro que não, Lopers Você tá horas lá embaixo E o Kiwi do mal fugiu Ele saiu da nossa armadilha, Lopers É, eu sei Como assim? Como que você sabe? Eu encontrei ele lá embaixo Como que você tá vivo? Tá inteiro É, então Porque eu cheguei antes E peguei a essência Olha isso A essência elemental Isso daqui Pode trazer o Kiwi de volta O que é isso? E é claro que agora O Kiwi do mal vai correr da gente Porque ele não quer voltar ao normal Alguns segundos depois Que eu peguei a essência O Kiwi do mal apareceu lá E quando ele viu que eu estava Com o poder na mão Ele fugiu Ele quer ficar sombrio pra sempre É, mas isso é o Kiwi do mal A versão sombria dele É claro que ele vai querer só ficar sombrio Mas precisamos trazer o Kiwi de volta O Kiwi do bem O nosso amigo Ele deve estar querendo voltar E só essa essência pode trazer ele É melhor, Morpheus Voltarmos pra casa Hum, é pra já Ah, espera Voltamos Ah, não Saudades do mundo vivo Aqui tá tudo destruído Eu tinha até esquecido Lopers, e a essência? Cadê ela? Ah, peraí Cadê? Ela estava na minha mão Ah, não Perdemos a essência Não, Lopers Eu admitiria isso do Morpheus Mas não de você Ah, não E por que eu, anomalia? Porque você sempre se acha poderoso E nunca presta atenção em nada Eu não me acho poderoso, não Ah, não, Lopers Lembra ele Não, vou derrotar o Ted Ele ficou preso E agora perdemos a essência A culpa é toda sua Como que a culpa é minha, anomalia? Com certeza caiu nesse portal Você deve ter criado errado Eu estranhei Porque eu estava muito rápido Com certeza caiu no bolso do Lopers Ai, ai Eu vou ignorar essa anomaliazinha Calma aí, Lopers Inverso Tá aqui, cara Tava no bolso Ah, eu achei isso desnecessário, Lopers É, e você me deve desculpas, anomalia Jamais, no Kim Absolutamente nunca Eu disse apenas as verdades e os fatos Se você não gostou Leva para a terapia Calma aí, calma aí Temos a essência E agora? O que o Ido Mal tá fugindo da gente Pera aí O que o Ido Mal deve estar naquele mundo ainda A gente não pensou direito Ah, eu sabia E sua culpa Ah, ô anomalia Fica quieto Você acha que eu não pensei nisso? Como assim? Como assim? Eu teletransportei a gente E teletransportei também o Ido Mal Ele deve estar em algum lugar na cidade bananeira Hum... Ah, isso é bom Isso é bom Porque ele não pode ir lá Tira esse portal, Lopers Agora temos que achar ele Curar ele e trazer o Kiwi de volta É, só que agora é ele que tá fugindo da gente Porque o Kiwi do Mal não quer perder as sombras É as sombras que não quer perder o Kiwi É, exatamente A sombras precisa de alguém No caso Ela está hospedada no Kiwi E ela vai fazer de tudo Pra tirar o Kiwi de perto de nós Afinal Ainda precisamos dele Pra transformar ele no Kiwi do bem Pelo menos estamos na cidade bananeira E finalmente aqui Um lugar bom Que ainda não tá destruído A sala dos desenhos E olha que maneiro Tem muito desenho do pessoal aqui Ó, esse Lopers Reverso ficou bonito, hein? Obrigado, Lopers Pois eu sei que eu sou um galã Tava falando do desenho Não dele, Lopers Ele é muito feio Mas ele não reconhece isso Olha aqui Que é isso? Por que tem a Matrix ali? Não quero Matrix de novo não Nunca mais Uh, tem mais uma Matrix aqui Pera, a Matrix Caralho Tá engraçado aqui Ó, ele e Lopers ali Nossa, ó Fizeram um caderno praticamente Com todo mundo Muito maneiro Uh, família bananeira Minha casa Eu O Ted Nossa, olha Esse último aqui Que maneiro Esse desenho aqui Tá nível realista e profissional Uh, faltou o Kill Ebas, hein? O responsável por esse desenho Faz o Kill E Porque, olha que maneiro Olha isso aqui, Merfeu Ficou doido, hein? É, eu tô muito bonito Ah, ele não tá falando de você Ele tá falando do desenho Ai, ai Não vou falar nada Ó, temos mais um aqui Que isso? Olha esse desenho Que doideira Todo mundo ali Olha só que maneiro Nossa, os desenhos Estão cada dia melhores, hein? Ah, não O que é isso aqui? Os costeletas? Uh, uh Os costeletas Ó, aqui temos mais uma coleção também Tem o Kill E O Morpheus Eu, Lopers Eversa Aninho, Geladinho Ó, as casas ali Da cidade bananeira Saudades quando ainda Elas estavam inteiras Ó, o vulcão A árvore do Kill E A casa da Aninha Aqui Eu atacando o Ted Muito maneiro Os desenhos estão vindo Cada vez melhores E vamos colocar alguns deles Na coleção Que é aquela casa ali da frente Mas agora Precisamos correr Lopers Tem alguma coisa acontecendo na cidade É, o que que foi, Morpheus? O buraco onde tacamos o Ted Ele, pelo visto, tá em conflito Como assim? O Ted não morreu, não? É, eu acho que sim Porém, a gente jogou ele No próprio pesadelo Então, isso pode causar desastres Como assim? O que que você tá falando, Morpheus? É melhor a gente ir até lá Pra vocês verem de perto Ah, já não basta ele ter destruído Todo mundo O mundo inteiro Ele ainda quer destruir mais o quê? Eu também não tô entendendo Peraí O que que é isso? O buraco não tava assim Parece que ele tá Ixando Isso tá parecendo um buraco negro Não, 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 não Isso não é bom Isso não é bom, Morpheus Você não consegue mandar isso pro espaço É impossível, Lopers Eu não consigo mover buraco negro Mas espera aí O que que isso significa? Se isso continuar crescendo Vai destruir o mundo inteiro Não, 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 não É, é, é Esse foi Eita, ataca! Não, você vai dar mais energia E o negócio suga tudo Não acontece nada O pior é que jogamos o Ted no próprio pesadelo Isso deve ter gerado um conflito de sombras E tá criando esse buraco negro Precisamos usar aqui a essência E trazer o Kiwi de volta Esse é o jeito pra gente salvar o Kiwi Trazer o Kiwi do bem Quem sabe ele consegue nos ajudar Com o poder da natureza Ele talvez consiga reverter alguma coisa desse mundo Então agora temos que achar O Kiwi do mal PELO! 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 Tchau, tchau